Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer a irmãzinha falecida do Chico Bento, Mariana. Em maio de 1990, era publicada a história Uma Estrelinha Chamada Mariana, na edição 87 do Chico Bento, pela Editora Globo. Essa história, escrita por Rubens Kiyomura, se tornou ontológica por trazer, pela primeira vez, a morte de um personagem ainda bebê em um gibi da Turma da Mônica. É uma história tão linda que foi uma das raras vezes em que a MSP creditou quem roteirizou, o que não era comum naquela época. Ele escreveu para Lúcia, Nora e Mauricinho, provavelmente para homenagear alguém que havia falecido naquela época, e ela traz a morte da irmã do Chico Bento como tema central. A história começa com uma estrelinha se apresentando e dizendo que se chama Mariana. Ela vive no céu e aparece todas as noites junto com suas irmãs. Lá de cima, ela consegue ver o mar, as praias, as montanhas, mas o que ela mais gosta é de ver casais de namorados. Ela observa os animais dormindo, os homens na varanda contando causos, e no quadrinho seguinte temos a aparição do Chico e seu pai o acompanhando para que ele possa usar o banheiro. Quando eles voltam, a estrelinha comenta Muitas vezes penso, gostaria de morar na Terra. Pela manhã, o Sol chega e ela vai embora, pois o Sol machuca seus olhos. Então, a estrela comenta com suas irmãs que queria ir para a Terra, e elas falam que é possível sim. Passam a rodar em volta dela, e na manhã seguinte, a estrela estava ali, na barriga da mãe do Chico Bento. Assim, quando os pais do Chico descobrem a gravidez, contam que ele vai ganhar o irmãozinho, e ele ainda responde Puxa, e nem é meu aniversário! Dessa forma, o tempo passa e chega o grande dia da estrelinha sair para o mundo. O Chico conhece sua irmãzinha e gosta tanto dela que sai para passear junto com ela, chamando-a de Marianinha. À noite, aparecem as estrelas para saudar a Mariana, e garantem que o lugar dela está garantido lá. Mas a menina adora sua família na Terra. Até que ela passa a ficar com febre, e diz Gosto muito da minha gente, da minha casa, do meu bercinho. Luto tanto para ficar, luto tanto, tanto, mas tenho que ir. Assim, Mariana morre e volta a ser o que era, uma estrelinha. Ela sabe a tristeza que todos ficaram com a sua partida, e se lamenta por isso. Ah, meu maninho, queria tanto estar com você, brincando, pulando, nadando, roubando goiaba. Mas, quando as noites chegam, ela aparece novamente e brilha mais forte, pois sua família sabe que aquela estrela é ela, a Mariana. Uma história fantástica e que marcou diversos leitores na época. E marcou outros quando foi relançada anos depois, na edição 77 da Almanac do Chico Bento, na mesma editora. Por conta disso, vários leitores pediam que a Mariana voltasse aos quadrinhos. E foi assim que, em junho de 2005, o roteirista Paulo Bach trouxe a personagem de volta na história, O Presente de uma Estrelinha, que foi capa da edição 449 do Chico Bento. A história começa com o prefácio, resumindo a história citada anteriormente, Onde o Chico conta que se lembra da alegria dos seus pais ao contar da irmãzinha dele, E como ficou feliz ao passar o tempo com ela, Mas que ela ficou ruinzinha, ninguém sabia dizer o motivo, e ela se foi. Então, começa a história com o Chico animado pela festança que vai ser o seu aniversário. Mas a mãe dele está meio distraída, pensando longe, E o Chico sabe que quando a mãe dele fica assim, é porque ela está pensando na Mariana. Ele fica sentado na varanda da sua casa, pensando em como seria bom se a Mariana comemorasse o aniversário junto com ele, E eis que um brilho se aproxima, e ela aparece. Ela explica para o Chico que pediu permissão para descer na terra, só para dar um alô para ele, E que não poderia ficar por muito tempo ali. Assim, depois de uma conversa, ela pede que ele feche os olhos para lhe dar um presente. Então, começa a brilhar bem forte, até que o Chico acorda, E seu pai diz que o encontrou dormindo na varanda. Apesar de desconfiar que era um sonho, tinha algo diferente no ar. Ele estava sentindo esperança, uma esperança de reencontrar a Mariana. Assim, o tempo vai passando, enquanto o Chico fica pensando, temos uma cena final linda, Com o Chico adulto tendo a sua filhinha chamada Mariana. Em outubro deste mesmo ano, a Mariana foi lembrada na história Um Aniversário Festejado, Publicada na edição 232 da Mônica, na Globo, em homenagem ao aniversário do Maurício. Depois, ela apareceu na história Espírito de Aniversário, da edição 31 do Chico Bento, Na primeira série da Panini. Aqui, ela aparece novamente como filha do Chico no futuro, Aonde ele é adulto, mas com espírito de criança, como mostra esse final. Já a sua aparição mais recente foi na edição 21 do Chico Bento, Na segunda série da Panini, na história A Casa do Velho Bento, Escrita por Luciana Lupe. Nela, o filho do Torresmo, Torresminho, morre, E o Chico fica muito triste com isso. Ele acaba se deparando com uma casa, e lá encontra seu bisavô já falecido, Chamado Bento, que mostra para o Chico o outro lado da vida, Como sua falecida avó e sua irmã Mariana. Já no Chico Bento Moço, ela é citada pela primeira vez pelo Zalelé, Onde ele repara que tem uma estrela no céu de manhã e diz, Vai ver a Mariana. Na edição 27, não teria como ela não ser mencionada, Já que nessa edição temos um suposto irmão do Chico Bento, Que diz que não tem irmã. Então o Chico verdadeiro diz que ele tem sim, E quando começa a falar da morte dela, começa a chorar. Por fim, na edição 34, ele canta uma canção em homenagem à sua falecida irmã. A Mariana também foi lembrada na Guéfica MSP Chico Bento Arvorada, Onde o Chico relembra o triste dia em que sua irmã se foi, E fica com medo disso acontecer com a sua avó dita, Tanto é que diz, De novo não. E por fim, a clássica historinha, Uma estrelinha chamada Mariana, Foi reescrita em um livro chamado Além da Vida, Respondendo questões sobre de que lugar viemos antes de nascer, E para onde vão as pessoas que amamos no final da vida. Mariana, com certeza, é uma das personagens mais queridas da turma do Chico Bento, E nos mostra que, por mais que a gente perca alguém querido, A pessoa sempre estará lá, olhando por nós. Uma prova de que a MSP sabe trazer mensagens tão profundas como a singela personagem. Obrigado, Rubens, por nos proporcionar uma personagem tão importante no rico universo do Maurício. Mas e vocês? Conheciam a Mariana? Gostam das aparições da personagem? Comentem aí embaixo. Só lembrando que todas as histórias citadas aqui estarão no Facebook do canal. Links na descrição. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo mais que especial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o like aí embaixo. Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, E fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera! E até a próxima, galera!